Marcão Motovlog, meu irmão, beijo Marcão Grande Chico, meu irmão, me fala aqui do seu amigo Xuxu Lover O que você acha da Tracer 900 Nova lançada na Europa? Beijão Cara, eu não vi, confesso que eu não vi Mas me disseram Que era muito mais brincando Negócio, viu? Não vi, mas disseram que é muito bom É o seguinte, velho O problema, o problema não é nem na Europa O problema é quando chega aqui, entendeu, Marcão? Duas empresas estão viajando na maionese Entendeu? Picola de chuchu, na realidade, é o pior na viagem A Tracer já valeu a pena Já foi uma moto que valia a pena E eu não estou desqualificando a Tracer Porque eu gosto da moto Ela tem tudo que me atende Ela é uma crossover Ela te atende também, Marcão Porque eu sei que você quer pegar a rodovia Só que é o seguinte, cara Ela vai chegar aqui no Brasil A no mínimo 60 mil E aí, velho? Com 60 mil 60, 60 é alguma coisa Você pega uma Big Trail, velho Completa Entendeu? Então, e aí eu acho que já não vale a pena Uma Tracer Eu já acho que não vale a pena Porque a Big Trail você vai tanto Usar em rodovia Quanto em fora de estrada Enquanto a Tracer, ela fica limitada A rodovia Dá pra usar na cidade? Dá É um trambolho Mas dá pra usar Mas não vai ser econômico Então é uma moto de viagem Então quando eu penso nisso 60 paus Aí eu penso Putz Picola de chuchu vai trazer a Tracer 60 mil Ela não vale 60 Ela vale 50 45, 50 Pra você pensar que a minha Tracer Quando eu fiz o consórcio Eu fiz o consórcio de 49 mil 50 Hoje ela tá mais de 60 Cara, não vale Aí quando você vê as opções da BMW 850 GS A Triumph Tiger 900 Então não vale a pena, cara Eu acabo vendo assim Pô, a Tracer Se ela ficasse posicionada abaixo Valeria a pena Mas o picolete chuchu não faz isso Ele quer botar junto Ele quer brigar com o Triumph Com o BMW Aí não dá, velho Não dá Ah, mas a moto tem muitos predicados Tem eletrônica E Zyze Não sei o que Tá Mas não tem a mesma A mesma performance De duplo propósito De uma 850 GS E de um Tiger 900 Eu prefiro pagar nessas motos O preço que eu pagaria Numa Tracer Mesmo essa nova versão Que foi lançada na Europa A mesma coisa eu digo Da nova NC750X Que virá pro Brasil Beirando Entre 50 e 55 mil Quase 60 E ela chegará com controle de tração Ela vem pra cá Agora ela vem com controle de tração Não tem porquê a Honda Não trazê-la com controle de tração Não tem nem cabimento Né Então ela vem com controle de tração Ela sai da faixa de 40 Vai subir entre 10 e 15 mil reais Aí tem essa outra Com o duplo comando Duplo Duplo Câmbio Né Dupla embreagem O câmbio DCT Que é um câmbio automatizado Vai bater 60 Então Essas duas marcas Elas estão viajando Eu ainda Pagaria 50 mil Numa NC750 Porque tem economia E atende O meio urbano Viagem Não atende o fora de estrada Né Então meio urbano e viagem Eu pagaria Até 50 mil Eu teria o NC750X Mas uma Tracer Aí não Eu não pagaria não Não que eu não goste da moto Eu não pagaria não Eu iria ou numa Triumph Ou numa BMW F850GS Eu não pagaria não